Os Estados Unidos celebram em novembro eleições presidenciais entre o atual presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden. Mas no Twitter nesta quinta-feira, o republicano sugeriu a possibilidade de um adiamento inédito do pleito. No texto na rede social, Trump disse que a votação universal pelo Correio em 2020 seria a eleição mais imprecisa e fraudulenta da história e um grande embaraço para o país. Ele em seguida perguntou se era o caso de adiar as eleições até que as pessoas pudessem votar corretamente, de forma adequada e segura. Os Estados Unidos nunca adiaram uma eleição presidencial, nem mesmo durante a guerra de secessão. De qualquer forma, é improvável que sejam adiadas desta vez. A Constituição é muito clara. Apenas o Congresso pode mudar a data, definida por lei em 3 de novembro, e os democratas da oposição controlam a Câmara dos Deputados. Vários estados dos Estados Unidos querem tornar a votação por Correio mais acessível, para limitar ao máximo uma disseminação do novo coronavírus. Muitos têm permitido esse sistema de votação há anos e não relataram grandes problemas, além de incidentes isolados. Trump, que enfrenta pesquisas muito desfavoráveis, evocou o fantasma da fraude em massa em várias ocasiões nas últimas semanas. Também nesta quinta-feira, no Twitter, o ex-pré-candidato na corrida democrata à Casa Branca, Bernie Sanders, respondeu à sugestão de Trump. Senhor presidente, nós não vamos adiar a eleição. O povo americano está cansado de seu autoritarismo, suas mentiras, do seu racismo. Em 3 de novembro, a democracia vai prevalecer e a sua desastrosa presidência vai acabar. Bye-bye.